Você está no século 19, numa mansão cercada por 80 monstros e terá que explorar umas 200 salas e achar uns 400 itens. A casa se reinventa a cada noite. Você tem que fugir de todos os monstros e tentar sair da mansão. Não será uma tarefa fácil, isso eu te garanto. Mas será que você vai conseguir fugir? Não será uma tarefa fácil, não será uma tarefa fácil. Não será uma tarefa fácil, não será uma tarefa fácil. Não será uma tarefa fácil, então você vai conseguir fugir? Não será uma tarefa fácil, não será uma tarefa fácil, mas será uma tarefa fácil.